Há pessoas que ao longo da sua vida, seja por uma questão de uma relação tóxica, seja por um trabalho tóxico, seja por uma alimentação super tóxica, começam a inflar como um balão, começam a inchar como um verdadeiro balão, tal que desta forma. Até que começam a viver uma vida tão cansada, tão ofegante, que começam a ficar sem energia. E o pior de tudo é que se sentem inchadas como este balão. Mas, uma vez que entram, não só na tua alma vida, como também quando passam por um protocolo depurativo e terapêutico, como aqueles dos que vamos falar, já já já, dentro do evento Limpar para Curar, quando essas pessoas e almas corajosas e valentes dizem um sim à sua vida, dizem um sim para não ter mais fadiga, cansaço, excesso de peso dos articulagens musculares, começa a acontecer, literalmente, isto. Por isso, se não quiseres perder este evento, carrega já aqui e vemo-nos no evento Limpar para Curar. Bye!